A reportagem do Agência 14 News está nesse momento no acampamento no acampamento aqui em Rubião Júnior, onde o Movimento Social de Luta está fazendo, cumprindo a reintegração de posse. Denis, o que foi feito de ontem para hoje, né? E agora, qual o próximo local que vocês estão indo? Então, de princípio a gente estamos no Lar Santo Inácio fazendo uma transição, estamos levando os materiais para lá deixar bem claro que até o momento estamos em conversa com a Cúria no qual ela já põe uma posição que lá é um local que eles usam muito então a gente não quer trazer o transtorno para a igreja a gente sim quer que ela venha intervir junto conosco para relocar essa família em um local melhor. Agora, qual foi o teor dessa conversa? A Cúria se colocou à disposição em ajudar nessa questão ou a princípio ela vai dar alguns dias para vocês ficarem lá? Qual foi a posição? Então, como é um ato de transição e um ato que a gente está só levando os materiais no momento a Cúria se posicionou que ela usa muito a área ela tem alguns projetos para lá e a gente vai respeitar isso deixar bem claro que não estamos aqui para trazer o transtorno para o município mas eu acho que alguns dias para a gente já é o suficiente para estar reestruturando o movimento. A ideia sua é continuar aqui na região do Rio de Janeiro e qual tem a intenção falando assim em ocupação? Bom, é aquilo que eu tinha apanhado na última matéria que a gente veio para ficar o sonho não acabou aqui e a gente vai se reorganizar para estar fazendo novas ocupações num local mais seguro e com dignidade para essas famílias. Agora, a estratégia, logicamente, se vocês têm alguma área que devoluta uma área para vocês brigarem logicamente que vocês não vão divulgar inicialmente até para não atrapalhar o processo pelo menos é assim que funcionam os movimentos nessa área de moradia então vocês teriam essa área e, lógico, vocês não vão para essa área porque tem toda a questão pré, vamos dizer assim, que vocês têm que atuar de forma estratégica. Exato! E aquilo que vem acompanhando é o seguinte, que estamos abertos a todo tipo de ajuda Agradecer ao pessoal da ONG Giramundo que está acompanhando aqui a reintegração de postos também E estamos abertos aí para todas as pessoas que estejam dispostas a ajudar porque são famílias que realmente necessitam, realmente estão aqui que dormiram embaixo de chuva ontem, estavam esperando o deslocamento dos caminhões Então é um trabalho social que a gente está querendo demonstrar para o município que dentro de Rubião, dentro de Botucatu, ainda existem, sim, pessoas necessitadas pessoas que estão precisando de um braço amigo, de um companheiro e a gente está deixando aberto aqui para quem estiver disposto a estar ajudando o nosso movimento estar pelo menos dando uma palavra amiga se a sua família está passando por esse momento difícil A gente vai estar ali próximo ao Lar Santo Inácio e estaremos reorganizando as novas ocupações Eu ia até te perguntar isso também, qual que é o perfil das pessoas que estão aqui porque eu ouvi vários relatos, tanto de uma mãe de uma criança que mora sozinha e mora de favor, ela mora de favor aqui em um sítio e também eu ouvi o relato de um senhor que ele é motorista e tudo mais porém ele tem casa própria, porém queria uma área para plantar Isso está dentro do que vocês atendem, é isso mesmo? Sim, é aquilo que eu tinha colocado, até fizeram um pouco de confusão sobre isso porque a reforma urbana é extremamente necessária, mas a agrária também e a nossa bandeira é tanto campo quanto cidade Quando a gente está, como foi poucos dias de acampamento a gente não chegou a fazer o famoso, a seletiva porque aqui a gente vai atender os dois públicos porque Botucatu é uma área que pode atender as duas áreas tanto a urbana quanto a rural e a gente está estruturando o nosso trabalho em cima disso fazendo a seleção de realmente quem quer produzir realmente quem não tem o interesse, mas necessita de um lar Tem um caso aqui que vai até desde quem mora dentro de fombia até quem já está com aluguel atrasado há seis, sete meses com ordem de despejo Então é uma realidade que muitos ainda acham que não existe mas realmente está aqui a comprovação disso Tem muitas famílias que hoje voltam a reforçar que dormiu no tempo e não tem lugar para onde voltar Então ok, outra coisa também importante a ser destacada vocês vão continuar aqui, já foi dito vocês não pretendem deixar Botucatu e ficarem aqui na área de Rubião Júnior Quer dizer, eu queria saber se vocês estão recebendo alguma ajuda também como o pessoal tem se mantido porque algumas pessoas ainda ficaram em casa, outras deixaram a casa Mas como que as pessoas estão se mantendo aqui na alimentação e tudo mais? Olha, isso está sendo tudo girado em torno do companheirismo entre os acampados Pois pela primeira vez em seis anos de movimento é a primeira vez que eu vejo que em uma ocupação tanto urbana quanto rural que a assistência social não compareceu Então isso muito me entristece Pois eu esperava que pelo menos perguntar como que estavam essas famílias eles viessem para estar fazendo esse questionamento e até o momento, até a hora da desocupação não tem ninguém aqui representando a assistência social do município Quando há uma reintegração de posse, movimento, etc como que acontece, existe uma parcela que acaba deixando o movimento porque já não acredita desde o início ou não as pessoas estão ficando, estão indo realmente ali para o Santinaz Como que está funcionando isso aqui, a realidade em Botucatu? A realidade é isso que a gente vem emponhando As famílias que realmente necessitam, que realmente estão dispostas e estão acreditando nos seus sonhos, estão indo Eu acho que as nossas baixas foram poucas Inclusive, se a intenção era acabar com o movimento foi, ponhamos assim, foi em vão porque de ontem para hoje eu acabei dormindo na ocupação e muitas famílias ali próximas ao Santinaz estão nos procurando para adentrar dentro desse movimento Então, de vez de a gente perder cadastro, pelo contrário a gente está cadastrando pessoas novas Você acredita que lá no novo acampamento, quantas pessoas vão para lá? Olha, até o momento lá, tem representantes aqui de pelo menos 100 famílias Agora na parte da manhã, claro que alguns estão cumprindo a sua responsabilidade estão trabalhando no momento, mas eu acho que das 490 famílias que cadastramos pelo menos 390 estarão lá Então, ok, então é esta informação que nós trazemos diretamente de Rubião Júnior o acampamento montado aqui, movimento social de luta Nós vamos aqui mostrar um pouquinho o pessoal que está desmontando, neste momento, os barracos Então, as famílias, algumas ainda estão aqui pessoas com camiseta do movimento Aqui nós vemos também uma família, criança crianças brincando ali no meio Há alguns barracos ali que já estão apenas com o madeiramento Outro ainda está montado Aqui a gente vê também bastante madeira que foi retirada, foi desmontada, né? Os veículos ali que estão ajudando Do lado de cá, já nós vemos já dá para ver uma máquina Uma máquina que foi solicitada aí pela LL e também pela Polícia Militar e oficiais de Justiça Aqui é uma rua que estava sendo aberta no meio do terreno para que houvesse o transporte, né? Que as pessoas caminhassem aqui pelo local Então, o acampamento está praticamente desmontado E então é essa realidade de quinta-feira já no final da manhã Várias viaturas lá à frente Alguma viatura, várias viaturas Uma ali próxima máquina A máquina que seria usada Se no caso algum barraco ficasse em pé As pessoas vão passando aqui Olhando a situação Ou seja, né? Vendo o movimento que mexeu aqui Com o distrito de Rubião Júnior Nós vamos continuar acompanhando Cada notícia que acontece na cidade de Botucatu Cada fato que está ocorrendo Em qualquer ponto da cidade de Botucatu Agência 14 News A informação começa aqui Correio Nós vamos aprender Obrigado.